E aí galera, meu amorim, nós vamos configurar aqui no servidor Cisco, equipamentos reais, configurar um roteador Cisco, servidor DHCP, vamos ligar aqui o equipamento, se inscreve no canal, dá um like, eu só pide no Facebook também, layer3, curte lá, se inscreve no canal aí galera. Inicializando o equipamento aqui, lembrando que quando você tira o equipamento da caixa da Cisco, equipamento novo, você sempre deve dar uma Erase Startup Confie, Erase NVRAM e Erase IWR Erase, para apagar todas as configurações de fábrica, ele vai ficar assim, instalando aí a serial, está inicializando, roteador inicializado, vamos entrar aqui na Configure Terminal, vamos colocar o nome para o roteador, eu vou colocar aqui o R1, hostname R1, vou entrar aqui no CMD, então IP config, está vendo que eu não tenho, estou sem conexão de rede, eu estou conectado via console ao equipamento, então IP, DHCP Exclude Address, 192.168.0.250, 192.168.0.254, o que eu estou fazendo, estou excluindo os endereços, eu acho que eu não quero que propague no DHCP, por quê? Porque o 0.254 vai ser meu gate, e o do 250, pode ser, eu posso colocar o endereço para o switch, eu posso, o endereço para servidor, então eu quero que essa range se propague, então a gente vai criar aqui, IP DHCP Pool, a gente tem que dar o nome para esse pool, né? Vou colocar aqui rede interna, Entramos no pool, Network, você vai dizer a rede, né? Você quer, 192.168.0.0, é a rede que você quer, e a máscara da rede, em casa é um barra 24, né? 254 endereços válidos, né? 255.255.255.255.0, vamos colocar também o DNS server, colocar aqui o da Google, padrão, para teste mesmo, e a gente temos que apontar o default router, vamos apontar para o nosso gateway da nossa LAN, para o nosso gateway da nossa LAN. 1.92.168.0.254. 1.92.168.0.254. Daniel, posso criar vários pools? Pode, pode criar vários pools. Se você tem um, 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 algumas VLANs, você pode criar um pool para cada VLAN, né? Não há problema, é o mesmo procedimento, tá? Tem outros vídeos que eu configurei isso. Vou deixar aqui no vídeo para vocês verem. Então vamos entrar aqui na interface gigabast internet 0.0, que vai ser a minha LAN. Eu vou tirar ela, ela está desligada, então vou dar um no shutdown para ligar essa interface. Interface ligada. Então vamos setar aqui o endereço. IP address, né? Isso aqui vai ser meu gateway, né? IP address 192.168.0.254.255.255.255.0. Vamos salvar. Vou dar o 2WR porque eu não estou no, na configuração privilegiada, né? Estou na configuração de terminal. Então a gente tem que dar o 2WR. Então o 2WIP interface brief. Vamos olhar aqui na interface, ó. Gigabast internet 0.0.0. É o gate, vai ser o gate da minha máquina, né? É... Beleza. Vamos olhar aqui. Você pegou... Pegou... Minha máquina pegou o DHCP. Opa! Pegou certinho, hein? Olha lá. Pegou o IP 92.168.0.1. A máscara 255.255.255.0. E o meu gate 92.168.0.254. Beleza. O monstro aqui está habilitado. Porém tem esse triângulo amarelo. Porque ainda está sem internet. Tá? É... Que será o nosso próximo vídeo. Está vendo que eu estou olhando um ping aqui, ó. Pro Google. Não vai, por quê? Porque não tem NAT. Eu preciso de um NAT para poder o quê? Traduzir o endereço. Traduzir os endereços. Então no próximo vídeo. Na sequência. Eu vou dar uma sequência nos vídeos. Na sequência vai ser o NAT. Até a próxima. Se inscreve no canal. Dá um like. Se você gostou. Qualquer dúvida. Posta na descrição. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.